Oh, it's me, Mario, hello, hey, mas é Mario o que? Aqui é a Bob Esponja rapaz, tá? Olá, meus amiguinhos, tudo que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para mais react, para mais react, para mais react, meus amiguinhos, e no vídeo de hoje, meus amiguinhos, a gente vai reagir aqui ao vídeo do canal Félix VFT, que é um canal muito da hora, que faz bastante vontade, com bastante youtuber aí, e esse vídeo que eu vou fazer hoje é do Corey, no último capítulo que teve do Garton Famban, né, Garton Famban 7, então se vocês tiverem dicas de outros react para a gente fazer aqui no canal, é só vocês botarem aqui embaixo, aqui embaixo nos comentários, que a gente vai ler e vai trazer, tá bom? Então vamos fazer o nosso passe de mágica, meus amiguinhos, que é... Ah, meus amiguinhos, estamos de volta aí, o nosso querido do Balzizinho já colocou aí, ó, a tarefa na tela, o canal do Félix VFT, é muito legal, então vocês sigam lá, se inscrevam e pedem para eu fazer vídeo do Bob Esponja também, eu quero ver, 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 então meus amiguinhos, vamos lá, Balzizinho, já deixa o like, deixa o like, isso, coloca em tela cheia, e meus amiguinhos, a gente vai dar play aqui, eu tenho que falar uma coisinha com vocês, O canal passou muito tempo sem postagens novas, então para a gente voltar com a nossa força bem do Bobo, eu conto com a sua ajuda, deixando o like aí embaixo, e compartilhando o vídeo também, com seus amiguinhos aí, avisando, ó, o Bob Esponja voltou e tem vídeo legal lá, tá bom? Então não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever também, se você não é inscrito, e compartilhar o vídeo com os amiguinhos, agora vamos lá pro vídeo, vamos lá meus amiguinhos, solta o play, hein? Peraí, 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 ô Félix, ô Félix, volta com aquele negócio lá do inscreva-se, se inscreva-se, era mais da hora, era mais da hora, mas enfim, solta o play, solta o play. Para a grandeza, para o meu ovo, só se for, né? Que isso, rapaz, tenha calma, rapaz, tenha calma, você está impossível. Começou esse jogo, fela da mãe aqui, nosso Félix, ele vai mamar, porque tem tanta coisa, velho. Eu não suporto mais... Estamos de volta nessa bagaça, é o lugar do cara! Eu juro, essa é a última vez que eu vou jogar isso aqui. Peraí, 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 aham, né? A gente sabe, né, Corey, você já falou isso da outra vez, ele está jogando de novo, né? Mas tá bom, tá bom, solta o play, solta o play, solta o play, solta o play. O mesmo jogo, sete vezes, é isso aí. Verdade, essa parte é muito chata. Gente, eles votaram agora aí, guess I. Spider-Man, Spider-Man, eu estou lendo do Spider-Q, o meu ovo esquerdo. Mas que ressuscitinho? Eu não estou entendendo nada, o barril faz curva. Foi pego, foi pego. O que é que me matou? É a nabida linda. Esse de sem vergonha na cara, esse de safado, pressioneia. Isso aí, isso foi bom, isso foi bom, isso foi bom. Ih, morreu o menino Corey. Pressioneia. Não mudou nada. É, eu acho que tem que fazer isso aí, ó. Porque aí ele vai cair no Giovanni, né? Será? Nunca não. Vai, filha, pega esse Giovanni aí. E morreu. Que isso, eu virei o Bomberman! Eu virei o Bomberman! Super bem! Entendi. Que isso, meu amigo? Essa parte é pensa, essa parte é pensa mesmo. Que isso, meu filho? Olha o cirurgião lá, ó. Olha o caberudo. Não entendi nada. Aí é foda. E esse ET Peru aqui? Busca em comercimento. Adoro. Tá, o Stingham é o criador do ET Peru aí. Pariu, moleque do caralho, filho do ar. Ou! Ai! Ai, meu tracnei! Vanda! Oi, é! P! De palhaçada! De contar uma coisa! Porque eu achei que era pra abrir! P de pedra! Parou, 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 parou. Não é pra comer pedra, hein? Eu sei que tem esse negócio do core aí, que liberam o não pra comer. E eu tô falando pra vocês aqui, meus amigos. Não pode comer pedra! Só algas. Desce, o Fex, ele fica maluco. O Fex já tá assim, ó. Essa vai ser minha maior carícia. Nossa, a gente inventa cada coisa. Pra que eu quero uma corda? Não, não vou... Não pense essa besteira, não. Parem! Você está atrapalhando sua criação. Será que vai fazer isso aqui? Eu achei que iam pegar ele na porrada. Não, core. Tem que botar o negócio lá, core. Tem que botar a corda lá pra poder pular, core. Erd! Ai! Erd, rasga o... Para com isso! Levou uma bifa do catnap. Não, pera, pera. Volta, 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 volta! O core levou uma bifa do catnap. Rasga o... Para com isso! Uh! Ai, que burrico! Pesar pra ele, hein? Olha a boca, vai, vai lá! Nossa, bateu no dedo! Fica tranquilo, ó. Faz o L. Eu não vou lemar essa bosta! Não vou lemar essa merda também! Você entendeu, velho? Ah... Eu pego! É só pular, core! É só pular! Ah! Voltei, voltei! Não é possível! Essas são as cores do papão da Curuzu! Ah! Ah! Oh, Deus! N de Nabunda! Exato! É idoso! Pular certo dessa vez! É só pular! É só... Ah! É só pular! Ah! É tomar no nariz, velho! O Pai Sandu topa qualquer parada! M do quê? De mamar! Que isso, Cody? Tem um asma na boca aqui! Nossa, até o terrorizando aí! Sai daqui! Sai, Lazare! Mas tu é feio que é uma desgraça, viu? É verdade! É verdade! Hum... Eu não tenho corpo! Eu não tenho corpo! Eu estaria ali, certo? Ah, vocês lembram que eu falei com vocês sobre isso lá na nossa série, meus amiguinhos? Eu falei isso aí! Era pra gente estar aparecendo ali, ó! O divozinho tá apertando! Só que a gente, né? É fantasma! Né? Eu estaria ali! Procede! Esquece essa merda aí, porra! Não, não, não procede? Não procede? Não sei de nada! Eu estaria bem aqui! Procede? Não sei, deixa eu dizer... Pra onde eu tenho que ir, dessa bosta? Cá! Não é pra ir! Ô praga do Egito, onde eu tenho que ir nesse inferno, na terra? Se vira, se vira! Se vira! Se tingem! Olha o demônio! Corre! É o diabo! O Etepiru já saiu correndo! Etepiru é boa! Etepiru! Deixa eu só parar pra pensar um pouco. Aí a gente pegou, fez uma armadilha pra prender o cara. Aí a gente depois não prendeu mais o cara. Por quê? Porque depois ele falou assim, Ah, você me ajudou da sua própria armadilha, Então eu vou te poupar? Isso mesmo! Faz um sentido! Vai! O cara tá babando, né, gente? Mas não, eu tô só existindo agora. Eu também. Ai, meu Deus do céu! Olha essa textura! O bicho é feito de placa de busão, mano! É verdade, verdade! Né, olha lá, ele é o quatro braços da Shopee. De efeito de chão de busão, gente. Bem-vindo a Citingium. Pô, mano, que broxante! Sabe quando você entra na cidade tipo de Delta Rune, O bagulho, sabe? É mó legal e tal, né? Aqui é só um... E o bicho aqui vendo um troço. O que tá acontecendo aqui? Tem um pequetuxo, tem... E a mulherada vai tecendo até o chão! Uh! Uh! Olha o leite! Já aprendeu muito comigo, tá? Do nada! O fatídico, o fatídico, o motel do Garden of Bambam! Corey me comeu! Que isso, gente? Por que que veio um motel na creche? Por que? Ninguém sabe, não precisa gritar! Não grita! Corey não grita! Meu senhor, isso aqui era uma creche pra criança! É verdade. Não ia que tenha o motel! Não sei. Não é o hotel! Não tá com o H! É motel! Se fosse com o H, eu não ia reclamar, tá? É com o M! Motel! No Gato of Bambam! Uma creche pra criança! Nossa, vai pra... Que isso, que isso? Mas isso é verdade, esse jogo é só loucuragem! O vidro é uma lera... Tá aprendendo com o Alanzóque, hein? E um motel em Gato of Bambam! Parabéns aos envolvidos, né? Não, é... É por isso que eu tô fazendo a piada, né, Animator? A piada é essa, pô! Porque lá, motel, é o hotel de beira-estrada, né? É por isso que vem o nome, motel! Que é hotel com automobil, né? Mas aqui no Brasil, motel é outra coisa! Uma safadeza oculta! Só as loucuragens de vocês aí, hein? Nossa, já acabou, já acabou! Eu nem vi o tempo passando! Nossa, bem legal, né, meus amiguinhos? Eu gostei bastante! E vocês, hein? Se vocês querem ver mais videozinhos aqui do Félix VFT Ele faz do Kory, faz do Terrorizando, faz do Alanzóque Faz também do Jazz Ghost O Jaggy Ghost É só vocês botarem nos comentários aí E deixarem muito, mas muito like Que assim eu vou saber o que vocês querem que eu traga, tá bom, meus amiguinhos? Um beijinho pra todos vocês! E fui! Ó! Ah! Fui! Ai, tô gripado ainda! Tchau, tchau!